Não dá mais para suportar o Brasil viver essa falsa federação. A União concentra todas as competências legislativas e deixa para os estados migalhas. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública, a população não conhece as assembleias legislativas. Por quê? A competência é restrita. Nós queremos apoiar a PEC 47, que vai permitir aos estados legislar sobre direito penal, processo penal, direito agrário, direito eleitoral, normas gerais sobre licitações, de acordo com a peculiaridade de cada estado. A realidade de proteção ambiental do Pantanal e da Amazônia é diferente de São Paulo, assim como nós temos muitos problemas outros ligados à área de roubo, receptação, roubo de cargas. Então, cada estado pode ajustar. Execução penal, para você criar uma norma de regime penitenciário que fale sobre tornozeleira eletrônica, não pode. Então, os estados ficam relegados ao quê? Que federação é essa? É uma mentira quando a Constituição diz que o Brasil é uma república federativa.